Música Estudante fôu nebe atu acessu ba UNTL Tenki ho valor mínimo hatnulu racinen Ministro ensino superior ciência na cultura Zusei Honorida Costa Hateten Estudante fôu nebe remata ona i retina Atu acessu ba UNTL Tenki ho valor mínimo hatnulu racinen Baleten Nunebele garantia qualidade educação Ministro ensino superior ciência na cultura Hatoli e Hirakne Ha foi em abertura correção Ba ponto exame Ba estudante nebe acessu ba regime Zeral, regime oportunidade Regime especial nova instituto Politécnico Betano Máximo to 60 46 balet Ia direto atu acessu ba UNTL no IPB O lucro Eta mai 45 Mas agora lá é Tinan noi inda a cara xa tam Bela 47, bela 48 To tempo idei belto 50 para Eta cara a posta ba Qualidade né Zeral, se a gente não tem a cara xa tam O IPB né São estadunia Se tem que halar provetemento Nivea dia A tunia bambu a Bela contribui Para recursos humanos Timo restinho O estudante balu ha cará Que se tem que a medicina Né, car tamo que medicina Medicina no loz no Nenia valor O tem que Medicina no loz no Tengo 55 balet Será bello tamo Mas, é, e te haré né Te tenho haré Também é moune audíhan Técnico xa, tem que Servicio rigor Transparente E, a l'abertão interesse Também é Sorbonne Estadunia Governo Todo tem que Servicio E regressa de vida Perdida a mounexão De determinado A lhe, a lhe, a lhe A lhe, a lhe A lhe, a lhe Mas, é Cleo Também é Barra, né Tebo, te haré 10 mil resins Estudantes Aceso mai IPB O, entel Mas, o entel Sim, murete 4 mil resins E, IPB 400 Também é Maca E, te tem que Taís aludia Cernib Merece Lune Máquaba Para, te laver E, te tem que Sustar Levelta O que estão Estudantes Nebetuir Isame Va a ser Sua ingresso Ensino Superior Público UNITELI No Instituto Politécnico Betano Besic Rijun Sanul Resinen Jusin Númer Rijun Sanul Resin Rúba UNITELI No Rijun Sanul Resin Hat Instituto Politécnico Betano Emerenciana Martins Lamberto Da Silva Xiemen Número